E parece que vivemos em um mundo em que não há esperança, em que as pessoas não têm mais sentimento, porque parece, não sei, talvez alguém saiba me explicar, mas não sei. Um homem tem sua esposa, jura fidelidade e vice-versa, mas daqui um pouquinho encontra uma outra mais jovem ali fora, e ele esquece que tem em casa uma mulher, três, quatro filhos, alguém que lavou suas cuecas, queimou a mão no fogo, aguentou seus maus hálitos e simplesmente ele troca por uma mais nova. A mais nova, as mulheres também vão para o emprego e deixam suas casas, seus filhos, e daqui um pouquinho encontra alguém que diz, mas você é linda, seu marido nunca te disse isso, e daqui um pouquinho ela está nos braços de outro homem. E os filhos? Os filhos não existem, ah, filhos, sabe de uma coisa? Eu não tenho nada com o filho, porque um dia o filho vai sair de casa, eu vou ficar velha, eu vou cuidar da minha vida, e ela não sabe que ela marcou a mente daquela criança que não está pronta para receber um divórcio e não ter outro homem deitado com a sua mãe. Para onde foi a família? Para onde foi a família? Este inseto migrador apareceu há alguns anos atrás, num aparelhozinho chamado televisão, e ele simplesmente embelezou a mente das pessoas e apareceu uma mulher bonita fazendo apenas um papel artístico. E sabe? E desenhou o modelo da família brasileira e no mundo através dos filmes de Hollywood. E as famílias foram achando aquilo bonito, ah, não preciso mais chamar meu pai de senhor, pode ser o cara, o velho, você. A minha mãe, aquela que sabe que ralou e passou noites para me criar, é uma velha besta aí. O marido e a mulher são trocados, os filhos são lixos, não se tem respeito por isto, vamos viver de hipocrisia. Apareceu este modelo e ele estava carcomendo as folhas, aquilo que é o refresco, aquilo que é o ideal, pelo qual o homem sai de casa de manhã para suar a camisa, para trazer a comida e a vida para a sua família, a sobre-existência não tem mais. para que serve o dinheiro? Para a ostentação, vamos gastá-lo com produtos para ficar mais bonitos. Ele investiu pesado, e aí daqui um pouquinho disse, não existe mais família, não existe mais, desculpem irmãos, desculpem, desculpem, não existe mais homem de vergonha, eu vou tirar a roupa da sua mulher, e a sua mulher vai sair agora mostrando as nádegas para tudo quanto é homem, vou botar a sua mulher na praia com um biquíni mostrando o desenho do sexo, e o homem aceitou, vou botar a sua mulher com o seio de fora, ele aceitou, as filhas, eles aceitaram, eles aceitaram tudo, a televisão desenhou o modelo da família, para onde vai nossa nação? Sem estrutura de família, não se tem respeito, não se tem valores, não se tem nada a preservar, vamos viver na cachorrada, e é interessante que estas escrituras aqui, esta escritura que eu li hoje de manhã, ela começa falando, que ele enviou estes pulgões, estas pragas, mas daqui um pouquinho disse, vocês estão bêbados, e quem está bêbado, não tem consciência, e as pessoas se embebedaram, vendo aquelas cenas da televisão, e daqui um pouco, presta atenção para você ver, é uma loucura completa, gente, é um estado de loucura completa, de gente que está bêbado, olha, aparece uma mulher ali, gente, eu tenho 65 anos, no meu tempo de jovem, um homem que saia com a calça rasgada, ou uma mulher que saia com a calça rasgada, é porque não tinha dinheiro, ou não? e eu acho que uma moça que olhasse para um camarada, com aquela calça rasgada, corria dele, dizia, isto não dá conta nem de comprar uma calça para ele, vai dar conta de sustentar a mim, mas ficaram bêbados, e o camarada vai na loja, e compra mais caro uma calça rasgada, do que outra, uma calça normal, e pega um corpo bonito, e faz tatuagem de cima e embaixo, eu sei que eu posso ferir, a muitas pessoas, porque na verdade, estavam bêbadas, estão bêbadas, vai lá, desenha monstros, caveiras, bichos, vê se a mente está funcionando, e a Bíblia diz, estão bêbados, embebedaram, mas não se embebedou apenas o povo, e a Bíblia diz, ei pastores, ei sacerdotes, ei ministros, hoje nós temos, padres, que tiveram coragem de se levantar contra a rede globo, hoje nós temos pastorezinhos, que poderia citar o nome aqui, não vou citar para não assanhar mais a fogueira, mas, são, hipócritas de primeiro, porque ficaram bêbados também, e disse, se nós falarmos alguma coisa, nós vamos perder o povo, nossas igrejas ficarão vazias, não teremos salários, aonde estão os senhores? bêbados, embriagados, destruindo famílias, pastores e padres, destruidor de família, cadê o Papa, que se levanta, para falar estas verdades? mostra o que está acabando com o mundo, muito, muito, muito diferente, aparece um Papa, que vai defender até homossexuais, eu não estou contra, as pessoas terem práticas homossexuais, porque isto é um diabo, destruiu a vergonha dela, acabou com a vergonha de uma mulher, e de um homem, que procura a pessoa do mesmo sexo, para fazer sexo, não, aí eu vou aparecer agora, e dizer, mas o professor da universidade, ou o político, eu não me importo quem, eu estou dizendo, que o diabo entrou, nesta estrutura, da família, e da religião, e as pessoas, vão cedendo, e vão abrindo, e eu estou, com esta velha Bíblia, aqui de pé, dizendo, que Deus quer restaurar, as famílias, e esta nação, esta nação, precisa ser restaurada, restaurada, a igreja, precisa ser restaurada, a vergonha, precisa ser restaurada, o pudor, precisa ser restaurado, os valores humanos, precisam ser restaurados, uma advogada, desse movimento feminista, me encontrou, no banco do Brasil, alguns anos atrás, eu tinha muita vontade, de encontrar com o senhor, porque eu queria lhes dizer, umas verdades, eu disse, pois não, pode falar, e ela, bravinha, nervosinha, o senhor é um implicante, com mulher, eu disse, eu? a senhora estava procurando, outra pessoa, eu sou o maior defensor, das mulheres, eu defendo a honra, defendo o nome, defendo o prestígio, e provo que defendo, eu tenho, dois casamentos, e tenho, olha, quatro filhas, não permiti, que elas fossem, para este lado, defendi, botei elas debaixo, aqui ó, das asas do papai, aqui ó, você tem um pai, você tem um marido, você não precisa, se vender, e baratear-se, como estão as pessoas, eu disse, para aquela senhora, só está procurando, a pessoa errada, porque eu sou defensor, das mulheres, cadê o movimento feminista, que fez as mulheres, virar mulher de programa, vocês não estão defendendo a mulher? Defenda, eu estou contra qualquer homem, que sai de casa, e tem uma outra mulher, é um sem vergonha, não tem respeito, a sua própria carne, mas você acha, que eu vou, nivelar e dizer, que uma mulher, que está vivendo, o padrão da sociedade, ela está certa? Não, não, então eu disse, para aquela senhora, eu quero saber, cadê a mulher, líder do movimento feminista, que vai defender, as honras das mulheres, que vai dizer, sabe, joga a culpa, no governo, governo, não é responsável, por filhos, que nasceram, fora do casamento, com meninas de 12, 13 anos, responsável, foi a televisão, que os governos, não deram conta, de barrar, em nome da modernidade, responsável, é a igreja, que não parou na brecha, e disse, isso não pode, se está errado, é a igreja, 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 Legenda Adriana Zanotto